Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Censuras ridículas em Sonic X! Lá do canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações e como prometido, eu estaria vendo outro vídeo lá do nosso camarada do Vício Nerd, tá bom? Não se preocupem que eu ainda vou trazer alguns pups sobre vocês também, não sei se vai ser essa semana ou na outra, provavelmente seja nessa semana, devido ao pouco tempo comum que eu falei para vocês, tá? Mas hoje é dia de Vício Nerd, assim como foi ontem, então bora ver esse vídeo aí sobre as censuras. É outro tema que eu gosto pra caramba quando o Vício Nerd traz, além das dublagens, tem as censuras, eu acho bem da hora e tal. Eu acho que ele já tinha falado até do Sonic X no canal dele sobre censuras e tal, mas talvez ele tenha algumas outras informaçõesitas a mais, então bora ver aqui naquele mesmo esquema, tá bom? E se eu souber falar algo a respeito, eu estaria acrescentando para vocês com o maior prazer. Beleza! Com certeza! Antes disso, eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para me ajudar. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rei! Pesa poderosa, mastodôntica, Black Shark, está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe, o esquema do canal. Vai nadar, tomara. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Sonic! Sonic é... Com certeza um dos personagens mais famosos do mundo dos games, e por isso ganhou várias adaptações para a TV. É verdade. Mas, com certeza, uma delas é a mais lembrada de todas, que é... Sonic é... Eu nunca vi. E todavia, como de praxe, a versão que veio para cá e que foi comercializada na maioria dos países, foi a versão norte-americana... Da Fork. Oi! Caralho! Mesmo o anime quase não tendo cenas muito impróprias, né? E... Vocês sabem como os americanos são, né? Eles procuram pelo em ouro. E as mudanças são das mais variadas e inconsistentes possíveis. Chegando ao ponto de mudar o roteiro de alguns episódios. Imagina... Se você assistiu um anime somente dublado, você provavelmente perdeu muita coisa. Meu... Muita piada! E no vídeo de hoje eu vou contar essas coisas que você provavelmente perdeu. Ou seja, vai ter spoiler aí pra Dedéu, tá? Então, se você não assistiu o anime e pretende algum dia, sei lá... Eu não recomendo que você continue neste vídeo. Vou continuar mesmo assim. Só que você vai cagando que quer receber spoiler mesmo assim, beleza. Fica aí. Vai ser interessante e divertido do mesmo jeito. Ok. Mas não diga que eu não avisei, tá? Deixa o like e se inscreve no canal. Beleza. Porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Se inscreve aí, gente. Se inscreve no canal do cara aí, garai. Pra não perder nenhum vídeo. Valeu? Oh. Bora. Bora. A primeira censura já começa no primeiro episódio, nos primeiros segundos. Sério. Já era o começo quando o Sonic tá lá invadindo a base do Dr. Eggman. Ele tá lá lutando contra os robôs. Gotta go fast. Os efeitos sonoros de tiro das máquinas foram trocados por sons... De lasers. De lasers. É, esse deu tô ligado. É, esse é de tiro normal, né? O original. Ah. Fork. Cara, nada a ver, cara. Mas, mano... É isso que eu não entendo até hoje. Por que censurar barulho de tiro, mano? Ai, cara. É, querer... É... Sei lá, mané. Deixar muito... Tudo bem, tá? Forkids pra criança. Ok. Mas, mano... Duvido que não tenha uma criança na Forkids que assistia Forkids que não ouviu algum barulho de tiro. Sendo que, porra, mané. Se for nos Estados Unidos, os caras lá, eles são tipo aquela parada de ter arma liberada, tá ligado? Enfim, dependendo do local, dependendo do estado, também, se tem isso, também. Porra, meu irmão. Tem criança com 9 anos que já nasce com arma na mão. Caraca. Não falei um negócio nada a ver. Uma criança de 9 anos que já nasce com arma na mão. Uma criança nasce com 9 anos? Que porra é essa? Mas, assim... Tem criança que já nasce com arma na mão. Pô, ele vai censurar barulho de tiro? Nos Estados Unidos? Mano... Não faz sentido. Mas, enfim, né? E, praticamente, todas as cenas com tiro são assim. E sabe o que é pior, né? Porque, beleza, né? Essa censura aí tá até de boa... Ainda. Porque eles são robôs e tal, dá pra disfarçar, né? Mas, eles colocaram esse efeito sonoro de laser em todas as armas de fogo. Ai, ai, ai. Mano, imagina, cara. Imagina. Nunca vi nada tão bobo. É, eu concordo contigo, é que... Falando em armas de fogo, milagrosa e estranhamente, elas não foram pintadas ou trocadas por pistolinhas d'água. Né? O que era uma prática bastante comum da Iboa. Mas, teve muitas cenas em que elas simplesmente foram cortadas. Como, por exemplo, nessa cena em que os policiais atiram no caos. Tudo para deixar mais family friendly possível. Ué? Ah, tá. Essa é a original. Ah, tá. Entendi. Tá. Normal, pô. Uai. Tá, agora eu zoado. Versão zoada. Ah. Quem viu a versão japonesa sabe que o Sonic tem a mania de soltar algumas frases em inglês. E no segundo episódio, quando ele tá lá salvando a Cream da área 99, que é claramente baseada na área 51, ele solta mais uma de suas frases em inglês. Mas, essa foi meio suja, hein? Ah. E é claro que nem fodendo isso passou na versão americana. Cream, hang on. Agora, uma censura que tá presente em praticamente quase todos os episódios da série, e é sério, é a remoção de qualquer tipo de texto, placa, letreiros, outdoors. Mas por quê? Tudo é apagado ou borrado. Esse outdoor aí, por exemplo, parece que tá em árabe. E não importa se os textos estão em japonês ou inglês, mano, só é apagado, tá ligado? Fazendo com que essa cena do 16º episódio, por exemplo, onde o Chris tá lá segurando uma placa, dando instruções ao Sonic, mano, essa cena perde totalmente o nexo, porque não tem nada escrito. Mas, gente... No 14º episódio, Sonic e seus amigos são convidados para uma festa. Festa essa que não tem nenhuma bebida alcoólica, já que todas foram removidas. E trocadas por... Sucos de laranja. Eles gostam de relaxar, Vicino. Ô, Vicino Nerd, ô, cê não entendeu isso não, cara. Pô, esse pessoal vai te dar uma relaxada na... Na marola, pô. Qual é a famosa série que o assessor do presidente tá lá segurando uma garrafa de vinho, que, na versão da For Kids, graçada, vira um salame. É, eu nem preciso dizer o quanto isso ficou ridículo, né? E não foi só nessa cena, infelizmente, que o álcool foi removido. No 17º episódio, For o Exemplo, Knuckles entra num bar procurando por um homem chamado Falcão. Mas esse bar acabou virando uma espécie de hamburgueria na versão americana. O que faz a cena até perder um pouco do clima de lugar hostil, tá ligado? Além disso, como acontece com todo anime infantil que vai pros estates, né? As aberturas, encerramentos e toda a trilha sonora japonesa, que por sinal são muito lindas, foram totalmente alteradas pra trilhas genéricas e sem sal. Cara, isso simplesmente destruiu muitas cenas. Principalmente cenas com impacto emocional, como, por exemplo, o final do 26º episódio. Você fala no script que ficou totalmente mastigadinho pras criancinhas entenderem, tirando todos os momentos com reflexões. Encher no script com falas genéricas e piadinhas e trocadilhos bobos. Por que estão todos olhando para mim? O que é isso? Já é Halloween? E é claro que cenas com insinuações sexuales não iam passar. Né? Outras cenas do The Cotidal Rouge foi editado. Inclusive, uma cena específica do episódio final, em que o Eggman faz um comentário sobre... Seus memóis serem muito grandes. Ele acaba levando uma na cara. Uau. É. E é lógico que isso foi censurado. Nem? Nessa cena do 37º episódio, Duncan tenta dar um soco em Rouge. Mas ele meio que pega de raspão no rosto dela. E... Mano, eu fico realmente impressionado eles terem adicionado sangue nessa cena. Tipo, em Sonic. E mesmo sendo algo bem pequitituxo, esse sanguezinho acabou sendo censurado. Uau. Outra censura bem comum na série é relacionado a mortes. Ih, rapaz. No decorrer da série ocorre, ou é citado, que ocorreu algumas mortes durante os eventos passados. E na versão original, isso fica bem claro de forma bem aberta. Mas, na versão americana, eles tentam esconder isso, tá ligado? Um exemplo disso é a morte de Maria. Na versão da 4Kid, só dizem que ela foi tirada ou levada para algum lugar, sei lá, após a coluna espacial onde ela vivia ser invadida por soldados da GAN. Hum. Apesar de ainda assim dar a entender que ela, de fato, não está mais viva. Né? A cena do soldado baleando ela e depois ele fica lá se lamentando pelo que fez também é cortada. O que tira muito do impacto emocional da cena, né? Mas também, essa cena é meio pesada e não ia passar de jeito nenhum. E, antes disso, rola outro flashback de Shadow onde Maria usa as últimas forças que lhe restam para colocar Shadow em uma cápsula e enviá-lo para a Terra. A cena triste dela sucumbindo no chão é cortada. Nessa outra cena do 38º episódio, Chris confronta Shadow dizendo que ele não deve ir adiante com sua vingança porque não era isso que Maria queria e tal, 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 tal. E Shadow, bom... Mas eu acho que não pegaria bem uma criança sendo agredida em um show infantil, né? Cara, vou te falar, mano... Ai, carai... Que ódio, cara... Mano, quando eu lembro da minha infância e quando eu via desenho... Mano, e não era esse... Assim, comparação a esse anime aí e os animes que eu assisti na minha época Cavaleiros do Zodíaco Yuyo Hakuchou os primeiros animes da minha vida que foi lá com os 8 anos de idade Mano, vocês sabem como é que funciona Cavaleiros do Zodíaco e Yuyo Hakuchou, né? Falando de demônio toda hora é soco na cara é leigando na cara do Toguro arrancando um pedaço não sei o quê e aí vem Cavaleiros do Zodíaco os cara é jogado a quilômetros de distância e cai de cara no chão e sai sangue pra todo lado e aí vem o negócio aí ah, não, fez um cortezinho aqui no rosto da gasosa não pode dizer ai, gente, se... para ai, ele deu um tapinha na criança não pode dizer ah, tô... Mano... Olha a língua Então, as duas cenas em que ele apanha são cortadas agora se preparem pois essa talvez seja a maior censura em toda a série de Sonic X os 68º episódios são os apresentados a um grupo de soldados que vem lutando contra os MetaRex que são os vilões da terceira temporada tudo isso com o objetivo de recuperar a glória de seu planeta lutam há tanto tempo que... decidem se render né? que merda? mas sabendo que a líder desse grupo a Molly nunca se renderia pois ela tem determinação ele junto com os MetaRex bola um plano para darem um fim nela só que não pois Shadow a salvou após isso ela retorna seus companheiros que de fato confirmam que a traíram pois estavam cansados de lutar em uma guerra sem fim com isso ela dolorosamente toma a decisão de sobreviver fugindo para lutar outro dia isso é o que você vê na versão dublada para a versão original Japanese ela decide manter sua honra partindo para cima dos MetaRex que a matam é uma cena bem pesada já que retratam as consequências reais de uma guerra e apesar de eu achar sinceramente que fugir seria assim uma decisão bem mais sensata né? essa censura fode totalmente com o clima e a mensagem do episódio sem falar que isso acaba pouco com a motivação do Sheldon de querer matar Cosmo mais pra frente né? mas fazer o que né? só mais uma cena destruída pela 4Kids como milhares de outras no final do episódio o Sheldon faz um túmulo pra Molly que na versão americana não existe já que ela não morreu e eles só ficam olhando lá pro nada dizendo que ah ela tá por aí em algum lugar no espaço sei lá é tipo a Mel Mek foi pra um calabouço e nunca mais voltou que merda no penúltimo episódio da série Cosmo se sacrifica pra salvar o universo e apesar da versão da 4Kids ainda ficar subentendido que ela não vai sobreviver todo momento dramático com os personagens comentando claramente que ela vai morrer e todos tristes e abalados com a situação dura aproximadamente um minuto e esses um minuto é inteiramente cortado a série em que o Tails se desespera por ter que disparar na Cosmo e o Eggman lá consolando ele mano é muito comovente na versão japonesa mas na versão da 4Kids mano essa cena é completamente destruída e por último nos últimos momentos Tails confessa seu grande amor por Cosmo enquanto na versão dublada ele a considera apenas como a grande amiga é eu sei que depois desse vídeo a chance de você assistir Sonic X é mínima né mas se você quer realmente aproveitar de verdade tudo que a série tem a oferecer assista a versão original legendada melhor nesse caso é melhor por favor você assistiria dublado ou legendado comenta aí valeu é cara esse daí já seria um dos poucos casos respondendo aqui a pergunta final do vício nerd seria um dos poucos casos de eu sabendo dessas informações que eu sei agora devido ao vídeo que eu acabei de assistir eu não gosto de legendado sendo bem honesto eu prefiro milhões e bilhões e trilhões de vezes dublado na minha língua materna tá ligado mas nesse caso aí eu assistiria legendado original porque mano não dá cara é isso que eu não entendo tá ligado tudo bem que eles pegaram um desenho pra passar pra criança mas só que isso daí claramente não é pra criança só porque tem um Sonic ali ó Sonic né poxa aquele ouriçozinho fofinho bonitinho ele pinta o cabelo aí só porque tem ele pô mas vai botar pra criança aí ao mesmo tempo vai censurar a merda toda do anime cacete pô mano é brincadeira cara na moral ficou puto perderam a noção tá ligado eu particularmente eu não tô com vontade de assistir Sonic tá ligado não vou dizer assim ó caraca eu vou tirar um dia pra assistir pode ser que sim sim mas se esse dia chegar vai ser legendado pronto falei eu quero ver todas as cenas tá ligado eu quero ver as cenas de fato acontecendo ali eu não sou retardado não não tô falando que criança seja retardada né se bem que a criança não entende de fato algumas coisas que acontecem na nossa vida do cotidiano e tal enfim eu até entendo por causa desses cortes mas isso não é anime pra criança caraca é a mesma coisa pegar aqueles animes que são gore tá ligado sabe aqueles anime gore vou falar um anime gore aqui que é aquele Blood C mano esse anime aí se você não assistiu se você tem estômago fraco não assista porque é pra todo lado meu irmão não tem negócio de mamatsu não pausai não é sangue branco não o bagulho é louco tá ligado é clipe pausou pra lá e vai enfim mano mas só que a primeira vez que eu assisti esse anime claramente é pra adulto não é pra criança nem pra adolescente é classificação de mais 18 não tem assim putaria mas é muito gorm mas a primeira versão que eu peguei ficava colocando aquela censura a situação que tá acontecendo aqui aí vem a mão do bicho lá na cabeça do cara arrancando tudo aqui mas aí vem aquela censura preta aí só deixa essa parte aqui do copo aparecendo aqui mas só que na metade que a censura passa foi pô mané o negócio não é pra adulto caraca então por que que vocês fazem a merda do anime pra poder censurar desse jeito aí cacete é verdade aí eu cara demorei muito pra achar a versão que não tinha essa censura ridícula consegui achar outro também foi aquele terraformance que é dos baratão lá que evoluíram mandaram lá pra um planeta lá enfim se você não assistiu assiste que é bom pra caraca a primeira parte segunda parte é uma merda mas é a mesma coisa eu demorei pra achar o outro é a mesma coisa mesma coisa o mesmo problema do gula de ser foi esse daí também o negócio é pra adulto é gore brabo tá ligado o cara da soca a cabeça voa pro outro lado enfim vem aquela tarde azul ó a tarde azul aquela tarde é preta tampando o Jotaro fumando um cigarro ah não mas é porque ele tem 17 anos aí bota aquele negócio preto aqui mas é fumar assim Sanji fumando um cigarro ah não ele vai fumar um pirulito eu tinha que ter comprado um pirulito pra poder encenar aqui mas enfim se é pra fazer isso então é melhor nem comprar a porcaria do desenho deixa a merda do desenho lá no original porque pelo menos lá eles não tem essa frescura que vocês tem seus mimizentos do garai é isso gente eu vou deixar o link do Viu Sinérgio aí na descrição do vídeo deixa lá um comentário no canal do cara eu já deixei meu aqui no meu vídeo deixa até comentar lá também pra dar uma ajudada lá também na engajada do canal dele enfim mano mas por favor também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal tá bom por favor se inscreva ativa o sininho deixa o seu like pra me ajudar mas o que vocês acham bota aqui nos comentários bota nos comentários dele lá também se vocês concordam comigo não concorda se tem alguma coisa pra acrescentar acrescenta aí nos comentários tá é isso até a próxima e valeu